Ai, gente, na boa, hein? É muito estressante ser espiritualizado usar essa roupa aqui, pelo amor de Deus. Ai, calma. Eu preciso de luz. Ah, agora sim uma pessoa iluminada. Ai, minha luz interior. A filhada aqui é a laje, ali que tu vai botar teus negócios. E pode desmantar seu circo aí. Vaza. Vaza você. Gente, não, Tinda, não precisa não. Olha só, eu adoro a cultura indiana, tô achando tudo isso muito lindo. Ai, Carolzinha, muito fofa, gente. Ah, ridículo. É o que essas perucas estão fazendo aqui, tudo espalhado aqui? Tá desequilibrada, né, Terezinha? Já sei. Eu tenho uma meditação ótima pra pessoas como você. Sem noção, sem paciência. O negócio é o seguinte, vem aqui. Vou até filmar aqui o que o diretor pediu. Vem, fica aí. É super simples, tá aí? Mãozinha assim, fecha os olhos, três segundos em silêncio e ouvirás o som do universo. Ah, não consigo, não tô ouvindo nada. Calma aí, Terezinha, ó. Eu tô ouvindo. Tá? O que você ouviu? O universo está me dizendo que quer te iluminar. Ah, me iluminar. Não, 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 não. Não. Eliminar. Pega teu negócio e sai voado. Tina, calma, olha só. Meditação e spa tem tudo a ver. A gente ajuda as clientes a cuidar do corpo e da alma. Já é sucesso. Não, olha só rapidinho, você não tá entendendo, gata. A minha luz, ela é muito grande, ela ocupa aqui, ó, esse palco inteiro. Ela ocupa o Rio Centro inteiro. Ei, a minha filhada vai ficar com o spa aqui. É pegar ou é largar? Tá, tá bom, tá. Se o universo quer me dar migalhas, eu vou aceitar. Fazer o quê? Então tá resolvido. Vou dividir a laje pra vocês duas. Terezinha, ué, meu amor, já tô trazendo as coisas pro restaurante. Oi? Oi? É, é, que restaurante? Tereza, o restaurante que a gente ia montar aqui. O melhor restaurante do meio, o Food na Laje. Não vai dar, porque agora eu tô dividindo com a Jéssica e com a minha filha da Carolzinha. Não vai dar. Tereza, você me prometeu que eu ia fazer um restaurante aqui. Eu até criei um rodízio em sua homenagem. Sabe qual ia ser o nome? Sorra de linguiça. Aí, aí é golpe baixo. Olha. É golpe baixo. Tu viu que as linguiça todas na minha direção. Pronto, tá resolvido. Vou dividir pros três. Ah, não, Tinda, não dá. Vai ser impossível. Que impossível o quê? Tá resolvido. Eu que mando assim, vai ser assim, ó. A pessoa vai lá, faz a unha, vem aqui pegar na linguiça, vem aqui fazer o spa. Ah, não, Tereza. Tá me entendendo? Não, gente, é muita pergunta. Eu sei. Como é que vai ser isso? Porra, comer linguiça com a unha? Eu vou tirar essa linguiça daqui. Que delícia que eu tirei. Nossa, até sonhei. Sonho bom, gente. Sonhei que tava dormindo. Ai, eu dormi ao quadrado. Oi, entra. Dona Jô. Seu bebê. Tudo bom, dona Jô? Muito limpo. Desde que vocês foram expulsos lá do Leblon, lembra? Nem me lembro essa história. Não, não esqueça a cabeça, não, que já foi todo mundo expulso também. Sério? Deixa eu falar uma coisa. Sabia que vocês eram os únicos que pagavam condomínio lá? É mesmo, seu bebê. E eu aqui preocupada com esse negócio, gente. Mas me conta aí. E você? Tá perdido aqui no meio? Eu vim ajudar um amigo, né, que tá precisando muito. O amigo tá desempregado, então ele tá precisando ficar numa pensão confortável igual a essa, uma pensão aconchegante, né? Ele queria saber se pode deixar pendurado pra poder pagar depois, né? 0,800? Só se fosse assim pra um chá e suede, sabe? Aí vai ficar difícil pra mim, porque esse cara sou eu. Quebra o galho pra mim, meu irmão. Por favor, quebra o galho. Eu te pago um ano depois. Se faltar um ano pra eu me aposentar, eu vou pagar a senhora. Um ano? Passa rapidinho, piscou, passou. Eu acho melhor você falar com a Teresinha, porque ela agora é minha sócia, é ela que manda em tudo. A senhora é o ovo que faltava na minha marmita, sabia? Eu só tava precisando mesmo da autorização da senhora, porque o que eu mais quero na vida é ficar deitadinho na cama com a Tetê, fazendo um carinho nela, dando uns beijinhos. Que? Gente, o que que é isso, mãe? Mãe, eu não acredito que você está pegando o Bebeto. Não, gente, numa boa. Eu não quero ter padastro porteiro. Não, não quero. Não tem como. Mas que quantidade de besteira é essa que você tá falando, garota? Já cumprimentou o seu Bebeto? Oi, Bebeto. Mãe, olha só um minutinho, cara. Deixa eu perguntar uma coisa. Que história é essa de você ter virado sócia de Teresinha na pensão? Ela é uma tirana, mãe. Ela não respeita os passos de ninguém. Saudades. Bebeto. Fiquei assistindo você. Vai. Saudades da Tetê desrespeitando o meu espaço. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Eu tô tentando virar uma Buda da Índia, entendeu? Uma Dalai Lama, uma coisa lama. Só que a Teresinha, ela tá lá na laje estourando os chão por hoje. Saudades daquela vozinha sussurrada da Tetê de viludo, parecendo uma serralheria no meu ombro. Ah, chega vocês duas aí. O negócio é o seguinte, eu precisava de ajuda e a única pessoa que se propôs a me ajudar foi quem? Teresinha. Então, eu não quero me meter nessa confusão da laje. Vai lá e resolve você. Saudades de me meter com a Tetê... Chega! Sai, vai, vaza, Bebeto. Calma aí, eu vou resolver essa situação. Eu vou falar pra Tetê que a gente vai morar junto e ela vai ficar mansinha, mansinha. Tá bom? Tá bom, Bebeto. Vai lá. Gente, o que é isso? Ai, são várias notificações, tá vendo? Os Jesslovers, meus fãs, eles estão esperando as minhas dicas que vêm direto da Índia, cara. Ai, que bom, filha. Ai, que foi, Jéssica? Cancelada? Meu Deus, a temporada mal começou. Sabe por que eu tô sendo cancelada agora? A apropriação cultural indiana. Eles estão dizendo que eu não tenho a indianice que precisa, entendeu? O physique de rôle necessário pra ser uma representante mística indiana do Meier. É, mas você não tem mesmo, né? Nem é indiana, né? Porra, nem a minha própria mãe acredita no meu babado. Aqui não tem nenhum lugarzinho pra eu dormir, poxa. Tem que entrar alguém aí. Maricônio Maridão! Maricônio Maridão! Eu consegui o emprego dos sonhos. A partir de agora, eu sou o novo concierge do Hotel Extravaganza. Gente, esse hotel é maravilhoso! Todos os artistas bombados frequentam o Hotel Extravaganza. Que chique! Sim, eu fiz um teste e eu tive que servir Cauã Raymond. Estava lá, fazendo uma dieta muito rigorosa. Eu tive que servir uma mandioquita. Mentira que Cauã pegou na sua mandioquita. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Gente, que luxo! Mas me conta, como você conseguiu isso? Mi talento, né? E também uma educação de um amigo, de um amigo, de um amigo. Quem foi que te indicou pra esse job? Me fala! Carrocita! Ai! Ai! Ai, minhas costas! O que passa? Tá vendo aqui a apunhalada que você me deu? Ai, Maricônio, que dramática! Isso está me gerando a inveja, sim, porque eu sou concierge e vocês não. Eu tenho problemas reais! A Teresinha me vetou aqui de ensaiar na mágica! Eu tô sem lugar pra ensaiar e eu preciso recuperar o meu poder aqui dentro! Sim, está bem! Ó, já tenho que cuidar do meu primeiro dia de trabalho, está bem? Com licença! Te quero! Vai lá, Bix. Ai, gente! Eu tô me sentindo assim, uma ninfetinha, uma virgem que foi obrigada a casar com o coronel. Sabe isso na novela? Oi! Oi! Tudo bem? Você é a Carol, a filhada da minha tetê? Sou eu mesma, você é o Bebeto, né? Minha Dinda fala muito bem de você. Mesmo, é? Hum, é... Me diz uma coisa, está mais triste que peixe na Semana Santa? Ai, Bebeto, sabe o que que é? É que eu não queria chegar aqui, sabe, arrumando confusão, mas aí eu cheguei, eu só comei confusão, cara. Faz que nem eu faço, tá bom? Eu sou que nem chuveiro velho. Eu nem ligo, mas se eu ligo, eu não esquento. Ai, eu esquento. Eu esquento e eu esquento muito. Vou te dar uma dica muito especial pra você que tu vai levar pro resto da vida. É como se fosse um manual pra poder chegar aqui no Vai Que Cola, tá entendendo? Eu comecei no ano passado, na temporada anterior. Mas eu já cheguei devagar, cheguei observando as coisas. Que a pessoa que lê muito, ela sabe das coisas, mas a pessoa que observa sabe muito mais, entendeu? Então eu cheguei no sapatinho devagarinho, a TT parece brava, mas tem um coração muito maior que ela. É verdade, minha madrinha assim mesmo. Por exemplo, a Dona Ju. A Dona Ju, se tiver um problema, ela resolve o problema. A Jéssica, por outro lado, ela vacila de vez em quando, mas a Jéssica é gente boa pra caramba, entendeu? Ela gosta mesmo de ser esse negócio aí de influência. Se você deixar ela te influenciar só um pouquinho, tu já tá dentro da parada. Tu tá acompanhando o meu raciocínio, não tá? O Regineu se acha o novo tizil da TT. O Regineu, ele é todo deslumbrado. E o Ferdinando, você olha pra ele e parece um tigre, mas na verdade é um gatinho. Entendeu? Então o Vai Que Cola é isso aqui. É como se fosse uma família. O pessoal briga, mas todo mundo se ama. Ai, valeu, Beberto. Agora eu já sei o que fazer. É por isso que minha dinda te amou tanto. Ah, que maravilha. A TT me ama. A TT me ama. Que maravilha. Precisamos de uma mobilização de todo o povo do Beber. Levantem de suas cadeiras, vamos pra rua. O Beber acordou. Vamos lá com vocês. Quem somos? Artistas performáticas brasileiras. Coach espiritual. O que queremos? Champanho no almoço. 100 mil seguidores. Gente, pelo amor de Deus, vocês não decoram as palavras de ordem. Assim fica difícil fazer manifestação. Que bagunça é essa aqui na minha laje? Ó, chegou a tirana. A opressora. Opressora. Pois eu vou fazer uma ocupação, tá? Eu vou ocupar essa laje até ela ser desocupada. Isso aqui representa todo o sangue que vai ser derramado se esse spa não for impedido de ser construído. Olha, estamos aqui protestando pelo futuro da nossa laje e só sairemos daqui quando todas as nossas reivindicações forem atendidas. Sim. Ah! Ah, ela ficou violenta. Partiu pra violência? É isso, é? agressiva? Ah! Ah, Tereza. Tereza? Ah! O que foi? O que foi, meu amor? Eu não tô aguentando tomar conta de tudo sem minha cumarde. Eu preciso da minha cumarde. Gente, ela vai ficar tudo bem mesmo. Cheguei pra dar um jeito, tá, pessoal? Eu tenho soluções personalizadas pra cada um de vocês. Opa! O que é? Fala, fala. Esquece a laje, tá? Agora, seu restaurante vai ser motorizado. Você vai pegar a combi que era do Tizil e você vai fazer um podrão, assim, cheio de estilo. Um verdadeiro food truque! Sensacional! Como é que eu nunca pensei nisso? Pegar a combi de Tizil. Terezinha, será que Tizil permite que eu pegue a combi dele? Tizil, você se incomoda? Não! Não fala nada, que ela consente. Tizil, Tizil, meu amigo, ó, vou honrar tua combi. Pode deixar que eu vou fazer bonito. vou lá preparar uma linguiça bem suculenta, Patô. Show! Gostei, gostei, gostei. Pega a cabeçua, Dex. Ai, limpa, 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 limpa todo o ódio, limpa, limpa, limpa tudo, limpa todas as pessoas sem noção da minha vida, limpa os boy lixo tudo. Ah, que bom que você tá se limpando, né, minha filha? Porque você tá muito sem noção, né, Jéssica? Que lista de compras é essa aqui que você fez? Primeiramente, bom dia pra você também, Dona Jó. Segundamente, vem cá, tua energia tá pesada. Deixa eu limpar aqui. Ui, pesadíssima. E terceiramente... Terceiramente, a sua mãe está lotada de coisas para fazer e não tem dinheiro pra essas compras aí de negócio de hashtag gratidão luz. Ah, sabe nem falar. É gratiluz. Isso, gratiluz. Ai, mãe, e você? Deveria estar dando força pra sua filha, pra essa nova fase. pra essa Jéssica iluminada, essa Jéssica espiritualizada, essa Jéssica madura. Jéssica madura. Qual a parte que você não entendeu que eu não tenho dinheiro? Tive uma ideia. A Terezinha não é sócia daqui da pensão? Sim. Por que você não vira sócia da herança dela de Tzio? o Brasil. Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Meia! Vocês estão bem? Graças a Deus! Tudo bem, comadinha? Bom dia! Bom dia, GF. Tudo bem? Tudo, amor. Quer dizer, nas minhas contas aqui, hoje não vai ser um diabalo. Ai, para, Tietê. Por quê? Fala logo, desembucha. Ai, eu já sei. Perdi, não? Deve ter tomado banho de peruca de novo e entupi o ralo. Será? Ó, discote, comadre. Nós não temos dinheiro, as contas estão todas atrasadas. Ninguém está pagando os alugados dos quartos. E você só descobriu isso agora, na nona temporada. Não, só agora que eu estou sendo sua sócia. Está me entendendo? Aqui tem que ser uma tensão, comadre, e não um muro de preguiçoso. É verdade. Isso aqui, supostamente, deveria dar lucro, sabe? É sobre isso, gente. Tanto falando sobre isso, que eu vou começar cobrando quem? Jéssica. Olha aqui. Eu sou herdeira dessa casa, tá? Eu não tenho que pagar nada. Tá, já que tu não quer pagar, tudo bem, linda. Mas então tu vai ajudar com o quê? Com o trabalho? Boa, adorei isso. Não, é verdade, Jéssica. Já passou da hora de você arcar com alguma responsabilidade aqui na pensão. Eu estou cheia de responsabilidade. Inclusive, eu tenho várias coisas para fazer lá no meu quarto. Com licença, tá? Eu vou lá fazer minhas obrigações. Falta! Falta! Falta. Falta bem passada, linda. Ou você ajuda com o trabalho, ou minha comadre vai te bizerdar. O quê? Mãe, pelo amor de Deus, não entra na pilha dessa garota. Ela é pilha errada, tá? Olha a energia negativa. Eu estou com a pilha certa, meu amor. Deserdar. Ah, não, né, Jéssica. Jéssica, eu te amo, Jéssica. Comadre, você é boba. Deixa eu chorar que faz bem para os pulmão. Ah, e você pegou muito pesado, né? Dá uma briga, mãe, essa minha irmã vai lá dar uma briga merda, daqui a pouco, ela nem lembra, já vem trabalhar. Tomara, né? Mas vem cá, o negócio do aluguel aí dos quartos, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho coragem de ficar cobrando ninguém, tá? Comadre, fica tranquila. Você sabe que eu sou uma mulher de etiqueta. Você sabe que eu sou calma. Eu vou cobrar todo mundo na diplomacia, na educação, mas... Olha o alívio. Olha o alívio que eu já estou sentindo aqui. Sócia, você é tudo que podia aparecer de melhor na minha vida. Eu vou lá dentro fazer o quê? O meu trabalho da faculdade. Ó, aqui, ó. Hashtag, te amo. Aqui, ó, gigante. Love you. Tchutchu. Agora estou fazendo inglês. Estou fazendo inglês. Agora tu vê, esse povo aqui da tensão é abusado, agora vai tudo mudar, sabe o quê? Porque Terezão está no comando. Tete, bom dia. E aí, o que tem para comer no café? Tem um bolo de sem vergonha na cara saindo do forno, porque eu estou doida para servir para tu. O que é isso, Tete? Que raiva é essa? Ué, que mala é essa? Acabou, dona Jo. Acabou. Tudo que é bueno dura pouco. Jo e Maricó não somos mais marido e marido. Gente, mas vocês acabaram de se casar. Pensei que você já tinha ido embora, depois de ter me humilhado o dia inteiro. Virginando, o que aconteceu de tão grave? Pois é, dona Jo, descobri que Alejandro já teve outros. Mas você também, né? Mas eu sou, eu sou Max Man Evolution, tá? Alejandro, ele é uma coelha no cio. Respeta, sabe bem? Todos nós já tivemos outros homens. Todos nós já fomos piranhas. Mas os homens da minha vida fizeram parte do meu passado. E vocês fazem parte do meu presente. Tia! Maricó! Eu vi o... Gente! Ui! Até que eu, obviamente. Né? O que você falou? Fiquei louca com essa voz grossa, Alejandro. Muito masculina. Que isso, muito masculina. Vamos lá pro quarto, pra gente discutir a nossa relação, vamos? Ai! Tô na condição. Se vocês começarem a organizar o seu quarto. Mas eu quero bagunçar ainda mais aquele quarto, seu louco! Vamos bagunçar, depois arrumar. Eu fico louca com esse seu bigode, Alejandro! Eu também, eu também fico louco. Louca com essa peruquita sua. Que delícia! Aqui, meninos, assim, sem querer atrapalhar vocês... Mas já tá atrapalhando. Só de falar, minha linda. Deixa a gente terminar a nossa traminha aqui, que tá sendo tão aguardada pelo público, né? É, sabe o que é? É, eu tô precisando do quarto de vocês pra poder alugar pro Kevinho. Ah, porque eles eram nossa linha de amor para o Kevinho. Como assim, Jo? É, eu quero dormir com vocês. Não tem como! A gente tem alergia à raça, não tem, não bate. Se eu quiser fazer amor... Comi maricona. Não tem como! Tá bom. Então eu durmo aqui na sala mesmo. Não, não! Eu vou dormir com algum dos meus novinhos! Ah, que fofeia! Dorme com os novinhos, maravilhosa! Vai querer tirar o quarto logo das bichas, meu! Com tanta gente pra tirar o quarto, vai querer tirar das viadas. Viado, calma, tá? Ah, ó. Beijos de luz pra você. Agora devolve, fica na escuridão, dona Jo. Vamos embora, Alejandro? Sim. E se quiser falar com nós, não bate na porta, porque vamos estar ocupadas. Ai, meu amor, ele tá no ar. É muita bebida aqui na minha pensão. Gente, eu tenho que resolver esse negócio do quarto do Kevinho. Ai, meu pai. Oi! Comadre, eu acho que nós levamos um pé na bunda do Kevinho. E aí o pessoal ainda estourou o tímpano. Ah, mas então, de repente é até melhor, sabe, Tetê? Porque a gente não conseguiu o quarto pra ele mesmo. É, né, comadre? Peredinha! Uou, viemos apresentar com exclusividade o primeiro sanduba do foodtruque, o fumegante... X-mechilhão! O mágico! O delicioso podrão com filé de mexilhão frito! E ele é regado com moro especial de mimosinha, receita do nosso amigo Kevinho! Ai, comadre, você vê? Que delícia, que coisa linda, comadre! Nossa, lindo mesmo! Gostoso, maravilhoso! Prazer! Eu sou a dona Jo. Ah, então a senhora que é a dona Jo. Muito prazer. Agora eu entendi de onde a Jéssica herdou tanta beleza, né? Ah, sua pensão é muito bonita, viu? Ai, muito obrigada. Falar um negócio pra você, Kevinho. Tu é conquistador mesmo, hein, cara? Tu olha pra gente assim, a gente fica meio, né? Nem me fala. E ele dá uma hipnotizada na gente, né? Ah, a farm inebriou. O precioso da gente chega a dar uma latejada ali. Cara, tu tem que morar aqui na pensão. Ih, mas esse é o problema. Que nós não tá tendo vaga. Não? Tá tendo vaga sim. No meu quarto. Ué, comadre. Você vai embora? Se você for embora, eu vou embora também. Ah, dona Jo, não. Não vai embora, não. Caiu até o cisco no meu olho, pelo amor de Deus. Dona Jo, dona Jo, não precisa disso. Deixa que eu saio. Tchau. Tete, eu vou sair do meu quarto. Não tem problema nenhum eu dormir aqui na sala. Pô, vocês já me acolheram tão bem aqui, né, Dona Jo? Eu não tô nem acreditando. Você tá fazendo tudo isso por mim. Eu fico até lisonjeado, pô. É, porque você é o único que vai pagar o aluguel em dia, entendeu? Ah, então tá tudo resolvido. Minha comadre, você é maravilhosa. Você não merece a gente. Mas tá tudo resolvido. Minha comadre vai ficar no quarto dela. Bebê, tu vai dormir aqui na sala. Quando ele quiser, ele vai lá pro quadracho, ficar trancado. Dá um triniquê, dá um triniquê. E tá tudo certo. Tudo certo. Kevinho, ó, a pensão da dona Jo é do tamanho do coração dela. Cabe todo mundo. Ah, gente, obrigado. Então quer dizer que eu já posso me considerar um novo morador aqui da pensão mais famosa do meio? Pode sim, Kevinho. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Aqui a gente briga, faz as pazes, briga de novo. Mas a verdade é que a gente se ama. Somos uma família e, a partir de agora, você pode contar com a pensão mais famosa do Brasil. Fica tranquila. Eu cresci vendo uma gáser. Aquele cara, ele fazia umas bombas. Com dois fios de cabelo e um pentelho. Olha lá, hein? Você vai tomar um choque. Vai dar um cu-de-se-cui e tá aí nessa merda, hein? Fica tranquila que aqui... Gente! Que isso? Eu falei, eu falei que você não saía saber mexer nessa merda. O que vocês fizeram aqui, gente? Porque agora acabou a água também, tá? Eu falei com ele que não era pra cortar aquele cano lá de fora. Que cano que, Tete? Eu achei que era um fio. Dessa grossura do grossura do meu braço é um fio. Tu não conhece os fios que eu já cortei, Tete. Fica calma, vai dar tudo certo. Fica calma. Eu tô calma. Eu tô tão calma que eu vou aí de dar destra pra na tua cara devagarinho. Não, não vai não. Não vai não. Não vai porque com violência a gente não resolve nada. Quem tinha que estar nervosa aqui sou eu. Afinal de contas, quem estuda aqui sou eu. Quem passou a noite inteira acordado estudando sou eu. Quem é que tá sem internet aqui sou eu. Calma. Calma porque agora é uma questão de honra. Eu vou trazer internet pra essa casa. Eu vou trazer saneamento básico, educação, bolsa pra medir. Eu vou ser conhecido como o homem que deu a luz do Ney. Nossa, mas tá quase parindo, hein? Chama a bispeta. Dá licença, também é sacanagem disso. Senta, comadre. Não, eu vou sentar mesmo porque eu tô nervosa. Tinha calma. É minha calma. Tete, tudo que eu sonhei tá acontecendo. Aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar pra relaxar. Me conta o sonho, mas não conta os problemas nem a briga não. Vem só com a parte da sacanagem. Eu já te falei, Tete. Que do nada, que a Vinha apareceu, com aquela camisetinha de regata, todo molhadinho, com a toalhinha. Ai, 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 ai. E aí, comadinho? Ah, tá. Ah, tá. Meninos, olha... Deixa eu falar uma coisa. Tô atrapalhando? Não, não. Eu queria só trocar uma ideia com vocês. Troca. Eu tô desde o início do episódio tentando tomar um banho e não consigo. Olha só, de repente acabou a luz, aí eu fui esquentar um pouquinho de água pra tomar um banho quente, aí acabou a água. Aí só sobrou esse pouquinho de água gelada e eu não sei o que que eu faço. Tadinho dele, comadinho. Coitado do rapaz. Chega a me dar uma dor, aperto no peito. Comadinho, entra pra dentro, vai fazer tuas coisas. Tia, calma, deixa que eu resolvo esse problema aqui. Pode deixar que eu coloco de tudo. Vai lá dentro que eu faço as coisas aqui. Minha comadinho, eu vou, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer lá dentro, mas ó. Tô de olho, hein? Cadê? Fica ligada, hein? Tô ligada. Eu vou cuidar do rapaz, coitado. Fica ligada mesmo. Eu tô, comadinho, ligada. E depois, você me conta, assim, o tamanho do problema. Fica tranquila. Fica tranquila que eu vou falar o tamanho de um tubo como é que é. Fica tranquila. Tchau, Kevinho. Tchau, tá? Kevinho. Ô, Terezinha. Tete, eu não tô conseguindo entender como é que você vai fazer pra resolver esse problema do banho e da água gelada. Ei, presta atenção em mim. Nós vamos até nessa piscina e nós vamos tomar um banho. Tira essa roupa. Essa piscina não tem nem água, Terezinha. Não tem problema, não. É sequinha. Eu puxo da mangueira, boto aqui. A gente o quê? Peladinho tomando banho. Tira essa roupa. Claro. É. Aqui não tem problema. Tira a roupa. Agora você, Terezinha. Eu vou estar aqui, não vou chegar no meu. Peraí. Ah. Acho que eu tô vendo. Ah. Ah. Vendo o quê? Tá entrando alguém na casa. Entrando aonde? Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Tete, Tete. Tá deixando um dinheiro no envelope escrevendo luz. Tá vendo, Tomás? Sim. Escrevi ali luz. Luz. Escrevi ali. Tá. E aí, conta. Que mais que você tá vendo? Peraí que eu tô chegando. Vai. Vai. Deixa vir. Desenvolve. Desenvolve. Vai. Eu tô chegando na pensão. Ah. Tá entrando ali. Peraí que eu tô estacionando. Tô na Dias da Cruz. Tá vendo a garrafa ver. Pai do céu. Chega logo, velho. Chega. Cheguei, cheguei. E aí? O que você viu? Tem alguém entrando na casa. Quem? Alguém quem? Eu não consigo ver. É muito pequeno. É uma tartaruga. Eu não sei se é um lepechal. Se é um gnomo. São duende. Como é que é a cara desse duende safado? Gente, só um minutinho, cara. Olha, vocês estão muito agressivos. Ainda bem, ó, que eu trouxe esse parro santo aqui, ó. Pra defumar esse carrego aí de vocês. Gente, eu acho que o Zé, ele tá lembrando, hein? Tá lembrando, tá lembrando. Gente, que isso? Vocês estão com uma vibe muito materialista, cara. Isso aí tá acabando com a nossa família, sério. Não, agora nós vamos fazer do meu jeito. Ele vai lembrar. Agora vai fazer o lepechal do TT. Lembra! Isso! Caraca! Tô lembrando de tudo. Gente, que absurdo isso! Senta aí. O garoto vai ter um problema. Você tá praticamente matando um cachorro a grito. E ele é o quê? Ele é o cachorro. Gente, antes de esclarecer tudo isso aqui, vamos fazer as pazes. Vamos! A gente brigamo? A gente brigamo. A gente brigamo porque ele fez o negócio que ele fez, não fez? Deve ter feito. Sim, mas a gente só vai resolver isso com amor. Porque, todinho, ele não errou por querer. Gente, chega! Tá, calma, tá? Você perdoa o Zélio? Perdoa! Zélio, você perdoa o TT? Olha a pomba da paz, é claro que eu perdoo o TTzão! Gente, chega! Ih, pessoal, eu tô me lembrando de tudo. Sério? Só um minuto. Gente, só um minuto. Para com essa história de querer lembrar, apontar um culpado pra julgar a pessoa. Vamos esquecer isso, gente! Mas a gente já fez as pazes. Fizemos, fizemos! Então... Gente, mas vocês fizeram da boca pra fora, tá? Tem que ser verdadeiro o sentimento. Senão esse ódio, ele percorre aqui, ele vem descendo o esôfago, ele para no coração. Eu falei isso é múltipla dos órgãos. Não, Jéssica tem razão. Jéssica tem razão. Eu tô estudando psicologia e sei muito bem que não podemos reprimir os sentimentos. Temos que botar pra fora. Bota pra fora! Bota pra fora! Isso, vamos liberar! Exatamente, gente! Inclusive, eu gostaria de propor uma coisa aqui, uma técnica milenar, pra desestressar, tirar a bad vibe, tá? Que se chama treta terapia. O que é isso? Treta? É assim, vocês vão ficar soltando os cachorros entre si, entendeu? Pra soltar. Vai, você tem que brigar entre si. Briga! É pra entrar a ela? Então vamos lá! Eu sabia que você não tinha que trabalhar. Eu não tinha que trabalhar. Eu não tinha que trabalhar. Briga! 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 Eu vou fazer alguma coisa pra você, dona Ju. Gente, o que vocês estão fazendo aqui ainda? A treta terapia não acabou. Treta terapia? É! Jéssica, a gente já fez as pazes. A gente não quer saber desse negócio de treta. Não existe! Eu só estou sentindo... Tá muito pesada ainda a energia. Tem muita radiação ainda aqui. Tem muita coisa pra ser dissipada. Vamos continuar, Zélio? Vem cá, vamos fazer uma demonstração. Como é que é isso? Eu vou ter que tretar? Vai ter que tretar. Vai, por exemplo, me xinga. Vai! Olha aqui! Você fica dando uma de boazinha, mas todo mundo sabe que tu come manteiga sem ômega 3. Todo mundo sabe que tem duas caras e ninguém aguenta essas duas caras que tu tem. Ah, é? E você, que tem só uma cara e mesmo assim... Ela não sabe brincar. É isso. Agora vai, vocês dois. Vocês dois comecem a brigar. Vai. Então vai. Então eu começo. Zélio. Zélio, quando você nasceu, quem chorou primeiro foi a sua mãe de tão feio que você era. Ai, gente! Ah, é? E você que come pizza de colher e veste em calcinha que tá no varal e é um sacripanta, um irresponsável, um burocrata e quer voto impresso. Eu não entendi nada, mas a sua sorte é que a dona Jô tá aqui. Sabe por quê? Senão eu ia te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Olha aqui, rapaz. Não é porque o Ferdinando não tá aqui que tu vai ficar me seduzindo, não, tá? Ah, gente, para, para, para. Olha só, Jéssica, esse negócio não tá dando certo. Não tá dando certo por sua causa. Minha? Sim, tá. O que é assim, gente? Você não xingou ninguém até agora. Vai, xinga ele. Vai, você xinga ela. Eu? Xinga! Por que eu vou xingar a dona Jô? A dona Jô nunca me fez nada. Porque é a treta, a terapia, meu lindo. Está no episódio, está escrito, tem que xingar. Vai. Tá bom, dona Jô. Vai, xinga. A sua comida, ela é tão gordurosa. Gordurosa? Que ela chega a ser romântica e vai direto pro coração. E você? Você assim é tão bonito, você assim, tão bonito, tão bonito, que chega até a ser horrível de bonito. Ah, não. É sério, mãe. Isso aí é o melhor, quer dizer, o pior que você consegue fazer. Mas é assim, eu não consigo isso. Ih, dona Jô tá quebrada. Ela não consegue botar raiva pra fora na sociedade. Por quê? Deve ser psicopata, psicopata. Mãe, se você não botar o seu ódio, essa treta, pra fora, a gente não vai conseguir sair dessa maldição, cara. É, peraí, peraí, peraí. É, peraí. Mãe, se você não botar pra fora essa treta, a gente vai ficar aqui amaldiçoado no Rio Centro pra sempre, tá? Mãe, eu dei uma de Sherlock Holmes, já descobri tudo, quem pegou o dinheiro? Quem? 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 Jéssica. Jéssica? Lacraia me contou tudo. Oi, família. Júdas. Tchau, família. Jéssica, eu não tô acreditando que você fez uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, Jéssica. Os princípios que eu te dei, a educação que eu te dei. Minha nossa, não me segura. Não me segura. Isso, dona Jô. Bota a treta pra fora, bota as treta pra fora. Ai, ó, voltou a luz. Isso aí é o universo atendendo os meus pedidos. Não é não, darling, não é não. Eu que fui lá na rua e paguei a luz e mandei consertar o cano d'água. Cês tão sabendo, né? Que o cavalinho e o jumento, eles nunca andam só. Quando eles saem pra passear, eles levam a aguinha pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha aguinha pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha pocotó. Gente, eu tô animado que essa obra finalmente acabou. Aliás, acabou, né? Porque assim, não tô escutando mais nada. Eu tô com tanta olheira por causa dessa obra que os boys já tão me chamando de bicha panda. Oi, Valdete! Tudo bem? Como é que é? A Roxane traiu o Wilson. Não, não tô acreditando. Quem é isso, dona Jô? É a vizinha aqui do lado da obra. E ela veio pedir desculpas por causa do barulho e pediu também pra fazer uma ligação de emergência. Gente, eu tô acreditando como é que é. A Roxane largou do Wilson e pegou quem? A Maura? Gente, mas o que é isso? MMA de caranguejeira? Como assim? Tô adorando, adoro. Colação de velcro aí, emergência agora? Calma. Tá muito lindo. Mas, dona Jô, diz que essa esquisita aí veio avisar que a obra finalmente acabou. Por favor, é isso? Acabou a sala. Mas faltam os quartos, o lavabo, o banheiro, o corredor e a cozinha. Olha só. No final. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Gente, barulho chato. Ferdinando, ela está fazendo de tudo pra acabar o mais rápido possível com essa obra. Então você, minha salvadora, diz que essa obra finalmente vai acabar, diz? Olha, meu bem, eu não sei se você é sua salvadora, porque olhando bem assim a olhos luz, você não tem salvação. Não tem não, entendeu? Mas assim, eu posso no máximo fazer um abendo pra você. Muito prazer, Agnes e Holanda. Ferdinando, diz prazer. Dona Jô, ela está vindo com uma passiva agressividade pra cima de mim, hein? E eu estou sem forças pra discutir, porque eu trabalho com arte e eu preciso de criatividade. Meu Deus, não acredito. Você é um palhaço profissional. Não, trabalha em circo. Não, não trabalho em circo, não. Eu não teria o menor problema com isso, tá? Porque no circo tem profissionais maravilhosos. O que eu faço é um trabalho essencial aqui pra estrutura da pensão, que é o trabalho de concierge. Ah, faz. Dona Jô, faz o café e depois a gente conversa, por favor. Ah, porque eu jurava que você era um palhaço profissional. É porque você não deve estar enxergando direito por causa da idade. Isso aqui é uma roupa de unicórnio pro relançamento da Bicha Comeu. É, a Bicha Comeu é uma grife, entendeu? De roupas que o Ferdinando tem com o Alejandro, que é marido dele. Mentira, você é desse povo aí. LGTB, QV, BU, VXV, é isso? Ai, gente, eu adoro esse povo. LCB, CQZ, Z. Eu acho que eu tô animado, né? Calma, Ferdinando. Calma, calma. É LGBTQIA+, ô filha de Matusalém. Você já tá com quantos anos, hein? Já deve estar com 114, 115. E animados são os seus pedreiros, tá? Que não fazem silêncio nunca. Ferdinando. Modos. Como é que eu vou ter modos, dona Jo, com essa pessoa aqui me agredindo? Eu, hein? Olha só, me chamaram pra fazer o figurino lá da festa dos fetichistas de Engenho de Dentro. Sim. Mas eu tô com minha criatividade bloqueada, eu não consigo produzir por causa do barulho, entendeu? Essa roupa aqui de unicórnio não é ideal, dona Jo. Eu tô no dark room da criatividade. Calma, chama o Alejandro pra te ajudar. O Alejandro foi dispensado, porque ele tá tão estressado por causa do barulho que o Multishow deu folga pra ele. Ah, então, peraí, então esse chifre todo... É por causa do Alejandro? Ai... Calma, calma, não fica triste, não. Não fica triste. Você é uma pessoa forte. Você tem coragem. Tem que ter mesmo muita coragem pra sair na rua com essa cara de pau. A cara dela vai ficar igual a menina do exorcista quando eu voar na cara dela, dona Jo. Não, não, não. Calma, calma. Acho que me expressei mal. Eu quis dizer que você, com esse visual todo, a impressão que eu tenho é que você saiu de uma maca de lavar. Por falar em maca de lavar, Jozinha? Alerta vizinha fofoqueira sinistra, hein, dona Jo. Descola disso daí, hein? Sabe o que aconteceu? Os pedreiros interditaram o armário que eu coloco sabão em pó. Como é que eu vou tirar o sabão em pó com aquelas coisas na frente? Posso até pedir pra parar a obra, mas vai atrasar mais um pouco, não é? Dá logo sabão pra essa tosca, dona Jo, pela vazada aqui. Muito boa a ideia, Ferdinando. Querida vizinha, eu vou pegar o sabão. Afinal de contas, vizinhas servem pra quê? Para isso, querida. Obrigada, Jo, obrigada. Ferdinando, Ferdinando, muito obrigada. Você é uma pessoa muito estranha por fora, mas por dentro você tem um bom coração, sabia? Você tem um jeitinho todo especial de elogiar, né? Aproveita, põe na máquina, já vai lavando, vai começar a chover. Do jeito que hoje vai dar chuva, vai dar chuva. É verdade. Mas por quê? Eu tenho tanta coisa pra fazer, entendeu? Sozinha. Deus foi tão generoso colocando uma alma boa como você no meu caminho, meu bem. Eu tô tão sozinha na vida, tão sozinha. Depois que o coronel se foi, eu fiquei sozinha sem ninguém. Tá bom, tá bom. Eu boto a roupa lá, mas depois você vai botar no varal, tá? Claro, eu vou sim, vou atrás de você. Pode ir que eu vou assim, que é melhor um pouquinho, espero a sua complexa, tá bom, meu bem? Tá bom. Ai, que é uma boa, que é uma boa. Que é uma boa. A casa é sua, Amanda. Nossa, eu tô me sentindo com muita vontade, é como se eu tivesse nascido aqui. Ai, querida. Ai, meu Deus. Gente, que mau gosto, que mau gosto. Como é que pode ter tanto mau gosto num lugar só? Olha isso. Gente, flor de plástico, as flores de plástico não morrem. Olha só, tem até alergia. E essa almofada cafonérrima, olha só. Tá tom-sutom, um bambi. Já sei até de quem é, já sei. Essa aqui combina com a minha casa. Combina assim. Essa aqui dá direitinho pra mim, olha só. Eu posso até de repente fazer... É o que que é? Perdeu alguma coisa aí? Não, eu tô só observando a decoração, meu bem. É isso, sabe? Eu tô achando até bacaninha. Senta por gentileza, linda. Ah, sim. Meu nome é papo reto. Sim. Não fui com a tua cara desde o primeiro momento. Mas... Não fui com o teu escórnio, não fui. Mas a minha comadre falou o quê? Seja simpática, seja educada, seja fina com ela. Minha comadre mandou, então é lei. Olha que curioso. Eu me dei com você antes mesmo de conhecer. Ah, mas você é falsa. Eu podia sentar, tentar recomeçar, a gente conversar um pouco. O que que você acha? Vamos. Vamos conversar então, tá? É. Ah... Então, minha comadre falou que você é viúva? Ah, fiquei viúva, fiquei, mas fiquei muito bem, sabe? Coronel Sassá era maravilhoso. Ele me levava pra lugares maravilhosos. Restaurantes, lugares exóticos, grandes hotéis. Uma maravilha. Fui muito feliz com ele. Ah... Eu sinto a saudade do catranco daquele homem. Era muito catrancudo? Catrancudo! E seu marido fazia o quê mesmo? A Josinha disse que ele era fazendeiro? Ele mexia com bicho. Ah, com bicho, entendi. Sei. E ele deixou muitos bens assim? Deixou você bem? Deixou herança? Graças a Deus, me deixou com muito dinheiro. Graças a Deus, não preciso trabalhar pra você fazer nada. O seu fazia o quê? Ele era coronel. É, coronel do batalhão, na verdade, sabe? Ele morreu assim porque foi um acidente de trabalho. Ele foi tentar perseguir e prender um bicheiro aí, entendeu? E acabou falecendo, foi isso. Ah, tá. E o seu, morreu do quê? O meu morreu com azeitona. Tiro? Não, ele... Engargou e morreu. Peraí. Não tô acreditando, gente. É muita coincidência. Por acaso, o seu marido deu alguma coisinha com o bicheiro, dono do Morro do Cerol, que morreu engasgado também? Foi isso? É ele. Qual o problema? Tizil? Você é mulher do Tizil? Só. Qual o problema? Gente, eu não acredito. Você tá rindo por causa de quê? É pombagira que tá aí bate-retirada. Não é bate-retirada, sai. Sabe o que eu tô rindo? Sabe o que eu tô rindo? Como o mundo é curioso, então é feito de roteiro. Porque assim, o meu marido, o coronel Sassá, foi quem prendeu o Tizil do Morro do Cerol. Mas quem diria? Ele morreu engasgado com a azeitona, gente. Eu logo vi por causa de que eu não fui com a tua cara. Eu logo vi que eu tava se sentindo aqui, ó. Que eu chegava perto de tu, chegava a minha roupa e eu sabia. De final, eu tava tentando me avisar. Te afasta! Te afasta, tu é pironha! Te afasta, tu não presta! Eu sabia! A vontade que eu tenho, sabe de quê? Me acalmei. Peraí, peraí. O perigo da pessoa nervosa, quando se acalma, aí que vem o perigo. Se eu fosse você, eu tinha medo de mim. Tá me entendendo? Porque o que é teu, tá guardado. Tá me entendendo? Eu vou, mas eu volto. Que foi, minha comade? Tizil, comade! Tizil não me quer mais! Mas ele morreu tem tanto tempo, tu só percebesse hoje! Isso é problema dele, você não tem que se meter na vida dele! Ele morreu sim, mas ele vinha sempre me ver. Ele vinha onde? Pelas eletricidades do nosso quarto, era só o quê? Tsss, tsss! Não é não, comade? É, minha filha, as luzes da pensão que eu digo. Ué, mas o que mudou então, minha comade? Comade, eu não sei! Comade, eu tentava lá toda acesinha pra ele, já na posição, e ele nem veio me dar uma luz pra mim. Nossa, que estranho, hein, Tetê? Não, porque todo aniversário de comemoração de primeiro encontro, Tizil vem e pisca 27 vezes, uma loucura! Por que 27 vezes? São 27 vezes que a gente catrancava! Ui! Bota ui, Nisa! Comade, Tizil não quer mais eu! Não, 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 nada disso! Comade, pensa só, o homem vivo, ele já não lembra a data comemorativa. Só se me der um homem morto, comade! Muitos homens morrem por isso, inclusive, né? Inclusive! Ó, deixa disso, vai, Tizil te ama, ele deve estar ocupado. Comade, tá ocupado com o quê se no céu as almas não faz nada? Lembra da novela Viagem? As almas que estavam no verde andando assim, ó, pra lá e pra cá, andando no verde, as que estavam devendo, as que estavam lá no Purgatório, deve ser assim, ó Pedro. Mas não faz nada, comade! Tinda, olha só, não fica assim não, que eu tenho uma coisa que vai te animar. Ah, eu não quero saber de nada hoje, não! Ah não, Tinda, justo hoje não! Olha, comade, desde que eu vi no Lebrão, Tizil não veio mais me... Ah, me veio! Fica, calma, T.T. Quer dizer então que a última vez que você viu Tizil foi no Leblon? Comade? Comade, será que Tizil ficou besta e agora ele não quer vir mais pro Meia? Ou será que ele não sabe que você se mudou? Tu avisou pra ele, Tinda? Não! Tizil homem potente, homem presente! Tizil tudo faz, Tizil tudo vê! Se você não vê Tizil desde o Leblon, a gente tem que parar pra pensar e descobrir o porquê! Tizil! 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 Bom dia, meu MEC! Bom dia, bom dia, meu MEC! Como é que vocês estão, meninos? Agora é muito melhor, né, com a sua presença. E saúde, hein, novinho? É você, Terezinha, você não vai falar nada, não? A culpa é tua, seu tormento, é tua! O que eu fiz, Terezinha? A culpa é tua, que você não estava no Lebrão. Quando você lutava no Lebrão, Tizinho aparecia pra mim, comadre. Que isso, Dinda? Tadinho do Kevin. Tadinho nada! Tadinho nada desse tormento, tá? Enquanto ele lutava lá, Tizinho ia lá me visitar. Pô, se calma, tá? Porque a única culpa que ele tem é de ter trazido mais beleza, né, pra nossa pensão e adjacências. Obrigado, dona Ju! É por isso que o Matizinho deve estar virado no saci e meteu o pé na pensão. Qual é a culpa que ele tem? A culpa dele é o quê? Ser sarado, bonito e gostoso? É. É. Realmente, você é comadre, quer vinha, um pão, né, comadre, o quê? Não, mas não, mas Tizinho é um biscoitão. Engraçado, gente, você fala do Tizinho, parece até que ele já morreu. E morreu, mas volta e meia ele aparece aqui. Nossa, né, gente? Você tá de brincadeira, né? Não tamo não, Tizinho morreu, ele tá do lado de lá. Mas a alma de Tizinho vive do lado de cá. Ai, meu Deus, vocês tão querendo dizer o quê, então, gente? Que a pensão da dona Ju é mal-assombrada, é? Nada disso, a minha pensão não é mal-assombrada. Tizinho era um cara muito legal, a única coisa que ele faz é de vez em quando ele pisca aqui as luzes da pensão pra fazer contato com ela. Ai, meu Deus, só faltava essa, né, dona Ju? É, mas nem isso ele tá fazendo mais. Precisava me lembrar, merda? Ai, mas eu não tô mentindo, Tinda. Ah, comadre, ah, quer saber? Eu vou pro meu quarto, eu vou me depilar, ficar cavadinha pra ver se eu consigo animar esse homem. Ah, minha comadre, fica lá no seu quarto deitadinha que já, já você melhora. Não, comadre, no meu quarto, não. Que cada coisa que eu olhar vai vintezinho nos meus pensamentos. Eu vou ficar no seu. Não, mas eu tenho muita coisa pra estudar. Ah, tá, 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 pode ficar lá no meu quarto, é todo seu. Tinha, eu só preciso pedir uma coisinha só, só uma coisinha. Não, não fala nada que eu não quero saber de nada. Coisinha, eu tenho que confessar que tu me surpreendeu. Não é que eu gostei da decoração? Ih, meu amor, pra essa laje ficar assim, olha... Eu tive que operar praticamente o milagre. Olha, vou até beber uma cervejinha agora pra abrir os trabalhos. Ai, vamos achar... Ué, só tem garrafa vazia? Não é possível. A senhora bebeu até a cerveja artesanal. Não, 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 não foi nada disso. Eu acho que você errou na contagem, veio muito pouquinho. Eu encomendei pra um batalhão. Eu não tô acreditando que você bebeu a cerveja toda. Sua, sua pinguça. Alta lá, alto lá, respeita a minha história, que isso. Pinguça não, minha filha. Controle de qualidade, tá? Que tá pior com a minha idade, sabe por quê? Eu vou ficar solucionando a semana inteira. Vem, Tetê, Tetê, vem cá, Tetê. Olha isso, o baile charme que a Carolzinha preparou pra você. O baile charme tá cancelado, tá? As cervejas acabaram todas antes da festa começar. Eu tô indignada. Por mim é pra te cancelar, que eu não tô no crema. Ué, mas eu achei que tu tava animada de ter achado a primeira música do Encontro com o Tzio, Dinda. Botei a música pra tocar mais de seis vezes, ele não deu nem um sinal. Tô fazendo amor com outras pessoas. Ó, vou falar um negócio pra vocês, eu acho que a pinguça tem razão. Mandando eu seguir meu caminho que ele já deve estar até com outra. Muito bem, muito bem, muito bem. Por favor, fiquem todos calmos, pois eu descobri quem é a outra do Tzio. Pode falar, pode falar, bota pra fora quem é a ordinária, fala. Dona Ioiô. Eu sabia, essa galinha de uma cumba, essa talarica montadora de ebó. Epa, vamos ficar calma aí, minha comade. Deixa ela falar, ela deve ter alguma explicação pra dar. Eu não tenho. A menor ideia, vocês vão falar. Calma, calma, Terezinha, calma. Porque Tzio não te traiu. Houve apenas um equívoco. Explica isso aí direito, Zé Ló. É, explica. É o seguinte, o Tzio, ao invés de visitar Terezinha, acabou indo parar na casa da dona Ioiô. Gente, é por isso que ontem a Lúcia em casa piscou sem parar. Eu contei 27 vezes, puf, puf, puf. Olha aí, teteu. O Mádio, se ele percou 27 vezes, é porque ele não me abandonou. Ele me ama, comadio. Ué, mas por que ele foi parar na casa dessa dona Ioiô, 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 Ianda? Iolanda. É, por quê? Muito simples de resolver esse mistério, olha só. Quando acabou a luz, eu fui até a caixa de energia da casa aqui, da pensão. Só que eu vi que tinha um gato indo diretamente pra casa da dona Iolanda. Então, o movimento espiritual, peraí, Geraldo, que eu tô explicando. Então, quando o tesou vem, ele deu pelo fim pra eu parar na casa dela. E como é que é dona Agnes Iolanda fazendo gato pra roubar a energia da minha pensão? Foi nada disso, Josinha. Posso explicar, calma. Eu simplesmente liguei pro moço pra contratar um serviço de fiação, de companhia, de TV a cabo. Eu abri a porta, quando abri a porta, vi aquele homem lindo, maravilhoso, de padrão, sabe? Global. Quando eu olhei, falei, nossa, gato. Ele entendeu errado, fez o quê? Puxou um gato, olha que povo mais sem instrução, não se pode elogiar, né? Olha, mas a cara de sonsa dela nem treme. Deixa ela. Mas uma coisa, eu fiquei feliz. Já que o Tizinho voltou, vai ter festa. Peraí, o Tizinho voltou pro Meir? Voltou, vai participar da festa e vai beber com a gente. Quer vir, vai lá comprar as bebidas. Eu? Ah não, Terezinha, e se eu comprar a bebida errada pro defunto, porra? Olha, o que você tem de bonito, você tem de cagão. Quer vir? Vai comprar as bebidas pra gente, sabe por quê? Que eu vou querer mexer meu rabetão até amanhã de manhã. Ah, né, Tizinho? Que você tem de nada.